Sobre a live de 1º de maio em que participou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu falei no comecinho na nossa primeira notícia do dia, o FHC falou algo que o presidente Jair Bolsonaro vem falando há muito tempo. Para o tucano, é necessário reabrir a economia brasileira com segurança para gerar trabalho e renda para os brasileiros. Aspas. É fundamental hoje nós pensarmos nos trabalhadores porque há muito desemprego no Brasil. Eu diria que a questão fundamental no Brasil hoje é reabrir a economia de modo tal que ela possa permitir que tenhamos trabalho, renda para as nossas famílias. Fecho aspas. O tucano adotou o tom distinto de seus pares no evento e não teceu críticas diretas ao governo de Jair Bolsonaro, Guilherme Fiusa. Olha, Adriana, o Fernando Henrique Cardoso traz aí uma visão de alta lucidez, né? Tudo é sofrido nesse momento, as escolhas não são fáceis, mas é evidente que o povo foi para a rua por vários motivos, como o Augusto acabou de elencar, mas principalmente porque há um garrote no funcionamento da sociedade. E eu acho que é surpreendente o Fernando Henrique trazer esse ponto de vista arriscado para ele, pela posição que ele tem assumido aí nos últimos tempos, nesse anti-bolsonarismo automático, que nega agendas que não são, já falei, não são bolsonaristas, né? São agendas, por exemplo, liberais, né? Então o Brasil está precisando de adesões ao bom senso e eu quero reputar esse posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique como uma adesão muito bem-vinda ao bom senso. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo exatamente de uma maneira muito coerente aí sobre a impossibilidade de continuar um mundo fechado, né? Em busca de não sei o quê, esperando sei lá o quê. Na verdade é o seguinte, tudo que já tinha que falar sobre esse assunto lockdown, sobre fechamento, isso já foi discutido, tendo que é o momento de se encontrar uma maneira de abrir e abrir em setores. Cada setor tem a sua especialidade, tem a sua possibilidade de funcionar assim, assado, é assim que deve acontecer. O Fernando Henrique, esse é o Fernando Henrique do plano real, que acabou com os índices obscenos da inflação, que instituiu a responsabilidade fiscal e que começou o processo de privatização. Acho que o erro do Fernando Henrique foi permanecer na vida política e no PSDB depois de ter deixado a presidência.